Se quem toca o ex apedrejado, se tu tocar um versilo, acontece o que com você lá? Ah, rapaz, eu não faço a menor ideia. Eles tocam o ex pra você de volta? Eu aguento as pedras, viu? E vou até o final e toco mesmo. We will rock you, né? Bom, estamos de volta aqui com 15 minutos árabe no dia de hoje. E, bom, já que 15 minutos é árabe, me deu vontade de tocar uma música. Dá uma música, toca uma música muito bonita, que é mais ou menos assim... Eu amartei minha vontade. Às vezes dá uma vontade, né, gente? Aí a gente faz as coisas, né? Ah, vontade de comer uma massa, vontade de beijar a boca do amigo. Coisas que batem na gente, né? Agora, o árabe não tem os signos iguais ao nosso. São outros signos, e os signos são uma loucura. Veja bem, os signos do horóscopo árabe são faca, punhal, cutelo, massa de ferro, clava rústica. Qual o seu signo? Clava rústica. Bom, não tem machado, corrente, espada, funda, lança e arco. Quer dizer, eu sou de espada, você é lança, não, não combina. Bom, a espada combina com arco, quer dizer... Os caras são violentos, meu Deus do céu. Pô, que coisa, o seu signo, clava rústica. Qual seria a previsão de hoje para clava rústica? Bom, você de clava rústica deve ficar atento aos relacionamentos. Fique de olho nas suas nove esposas. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Agora, falar sério aqui, porque nos países árabes existe uma periferia muito extensa, cidades muito pobres. Vamos botar na tela agora para vocês, Kasbar, que é uma das maiores favelas do mundo lá no Marrocos. Olha só que coisa incrível, parece a Rocinha. Ih, conheço geral lá, rapaz, conheço todo mundo lá. Imagina, também temos uma foto agora de Cabu, no Afeganistão. Aí está o subúrbio de Cabu, olha que coisa, coisa esquisita, né? Temos também uma foto agora de Sarajevo, na Bósnia, destruída por causa da guerra em 95. Bom, você está vendo aqui a periferia, a periferia é forte aqui nos países árabes. Mas é isso aí. Vamos fazer um funkão aqui, tal, funkão aqui dos países árabes, da Liga dos Árabes Unidos. Vamos nessa, Cabu? Então vamos aí, rapaz. Então vamos aí, vamos aí, mais ou menos assim, hein? Olha a Araide, hein? Olha que é nóis, hein? Eu não vou pro céu, eu não vou pro céu, eu não vou pro céu. Se eu descubro o seu véu, então, ladrão, vacilão, perde a mão no Afeganistão. Ladrão, vacilão, perde a mão no Afeganistão. Os sunita ficou bolado, o Saddam foi enforcado. No complexo da Kasbah, no subúrbio de Cabu, vem Síria e Egito, a Chechene e Istambul. Gazã, Golagomã, resistência palestina, vem os Emirados Árabes, a Bosnia e a Zegobina. Oi, cobre o rosto, cobre a cara, cobre toda essa menina. Os alemão de Israel são pior que a Argentina. Oi, cobre o rosto, oi, cobra a cara, oi, cobre toda essa menina. Os alemão de Israel, oi, são pior que os Argentina. É nóis que tá, vou te falar, é ruim de invadir a Kasbah. So Sally can't wait.